O que acontece? O amor é lua que aparece de repente Cara, já não me importa o que as pessoas pensam disso Eu sei, e nessas horas se precisa de um amigo Você, eu fico alugando seu ouvido Mas por que que a gente é assim? Só dá valor ao que perde entre as mãos Sentimento escondido em mim Tomara que dê tempo de voltar atrás Eu descobri o amor agora O amor é lua que aparece de repente Deixa a noite clara O amor é lua que aparece de repente Deixa a noite clara O amor é lua que aparece de repente O amor é lua que aparece de repente Deixa a noite clara O amor é lua que aparece de repente Deixa a noite clara O amor é lua que aparece de repente Mas por que que a gente é assim? Só dá valor ao que perde entre as mãos Sentimento escondido em mim Tomara que dê tempo de voltar atrás Eu descobri o amor agora O amor é lua que aparece de repente Deixa a noite clara O amor é lua que aparece de repente Deixa a noite clara O amor é lua que aparece de repente O amor é lua que aparece de repente Deixa a noite clara O amor é lua que aparece de repente Deixa a noite clara O amor é lua que aparece e de repente aparece e de repente O amor é lua que aparece e deixa a noite clara clara